Moradores da Avenida Rondônia, setor 19, voltam a manifestar. O protesto aconteceu na tarde desta quinta-feira. Foram queimados entulhos no meio da rua como forma de exigir a continuidade das obras de pavimentação da avenida. As obras de pavimentação asfáltica e drenagem já foram comparadas a uma novela. Na sessão extraordinária 23ª, 24ª e 25ª do dia 23 de setembro, foram aprovadas verbas para pavimentação asfáltica. Relembre agora. Se passaram aproximadamente 28 dias depois da sessão e nada foi feito. O motivo das obras de pavimentação da avenida estarem paradas é resultado de um esquema envolvendo o dono e a empenteira que realizava a pavimentação através de licitações à prefeitura desarticulada pela Polícia Federal há mais de um ano. E agora, será que sai o asfalto, Cláudio? Então, primeiramente quero agradecer na oportunidade. Então, viemos aqui através da Câmara de Vereadores, que teve essa sessão extraordinária, solicitar uma posição dos vereadores, porque a gente tem percebido que os prazos que foram dados já foram todos vencidos. E dependia dessa emenda para sair, esse valor que você acabou de citar, de 400 e poucos milhões, para a conclusão da Avenida Rondônia. A gente está ali, a gente tem o nosso comércio ali, e viemos sofrendo por longos zonas, com aquela avenida e promessas infundadas. Que o nosso prefeito já deu várias datas para a gente, e até agora o período chuvoso está chegando. E o nosso receio é que essa obra não seja concluída. Mas, segundo tivemos aqui a aprovação do projeto, dos senhores vereadores, que em breve vai ser feita uma notificação com a empleiteira projetos, para que o mais imediato possível comece a conclusão daquela avenida, que o período chuvoso não espera. De acordo com alguns dos vereadores, a obra pode ter início daqui uns 10, 15 dias, mas não é certeza, e também não é certeza que a obra irá terminar este ano. Os moradores esperam que até este ano termine e seja tudo concluído, correto, Cláudio? Positivo. É o que a gente colocou ali agora para alguns vereadores, que eles formam uma comissão para colaborar com a gente, que são para isso que eles estão, fiscalizar e colaborar, porque a gente não tem visto uma ação firme deles estarem ali cobrando, ir até a empresa e cobrar deles. Por qual motivo já não começou? Se agora o dinheiro está liberado. Então a gente agradece, estamos aí. Bom, para quem não lembra, a Avenida Rondônia é uma daquelas avenidas que inclusive se manifestou em relação à revolta de tanto e tanto tempo, promessas e promessas, inclusive até de forma de manifestação, queimaram pneus, para quem não lembra então da avenida, que inclusive queimaram pneus, para que de fato fossem ouvidos. Pelo jeito acho que deu certo, né Cláudio? Sim, positivo. Eu queria deixar bem claro aqui que a gente não está aqui contra alguém ou contra ninguém, a gente só quer aqui reivindicar um direito nosso, certo? Um direito nosso. E não estamos assim contra o prefeito, contra o vereador, a gente só exige que eles olhem com carinho para a gente ali, que é uma avenida comercial, é uma avenida de grande acesso, né? O fluxo de veículo ali é imenso e vem todo mundo sofrendo na época das águas, na época da chuva e na época da poeira ali é insuportável. Então a gente agradece mais uma vez e vem através de vocês transmitir nosso recado. Muito obrigado. A gente espera então que essa história tenha um fim, que de fato termine as obras lá, que de fato vocês podem ver em sossego, né? Menos barro, menos poeira então agora nesse período. Essas são então imagens de Oliver Iuri e eu sou Mara Carvalho para a TV Alamanda, a TV que faz a diferença.